Oi. Tá com fita. Olá amigo, olá amiga que acompanha a TV Informe. Estamos ao vivo aqui no nosso Facebook para dar sequência a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Blumenau devidamente homologados pelas convenções partidárias para que esses tenham a oportunidade de expor suas ideias e mostrar as suas propostas para a cidade. Nessa quarta-feira, dia 2 de setembro, aniversário de Blumenau, a segunda candidatura foi homologada, a de João Paulo Kleinby, pelo Democratas. E é ele que está conosco aqui, seguindo os protocolos por conta do coronavírus, com distanciamento, mas sem máscara, para não prejudicar o som. E assim que acabar essa conversa, tanto o candidato quanto eu já colocamos as máscaras de volta. Será uma entrevista entre 35 e 40 minutos sobre conceitos, ideias e propostas, sempre tendo como eixo central o plano de governo, mas também assuntos pertinentes à política. Estamos ao vivo pelo nosso Facebook, estaremos recebendo as mensagens de vocês, mas não vamos interagir com elas, ficando a cargo do candidato, se ele quiser, depois analisá-las e respondê-las. Mas pedimos a você que nos acompanha para que curta, compartilhe, para que mais e mais pessoas possam receber essa mensagem. Candidato, obrigado pela sua presença. Sacramentada, então, a aliança entre DEM, PSD e PP com o empresário Ronaldo Bongarten, como candidato a vice? Boa noite, Alexandre. Boa noite a você que está nos acompanhando aqui pela internet. Sim, sacramentada hoje nas três convenções que aconteceram hoje durante o dia, a coligação entre o DEM, o PSD e o PP, tendo eu como candidato a prefeito e o Ronaldo Bongarten na condição de candidato a vice-prefeito. O senhor foi duas vezes prefeito de Blumenau, depois disso foi deputado federal, secretário de Estado de Saúde, candidato a vice-governador de Santa Catarina. Duas perguntas iniciais. O que lhe motiva a tentar novamente voltar ao executivo da cidade e se o senhor ficará aos quatro anos no mandato, caso seja eleito? Lembrando que Blumenau viveu recentemente um episódio do ex-prefeito Napoleão Bernardes, que inclusive está no seu arco de aliança, que foi eleito e acabou ficando apenas um ano e três meses no mandato. Bom, primeiro, acho que o que motiva a participar novamente da eleição, acho que qualquer pessoa que ame a sua cidade, que tenha respeito por ela, eu que entreguei oito anos da minha vida pela cidade, não posso me omitir no momento grave e difícil que a Estado está vivendo. Nós temos, Blumenau, todos nós temos a sensação, mesmo antes da pandemia, que Blumenau pode e merece mais do que tem recebido, Blumenau tem perdido o seu espaço de liderança e é com esse espírito que eu e o Ronaldo estamos participando da eleição. Queremos colocar toda a nossa experiência, toda a nossa vivência a serviço da cidade, como já tive a oportunidade de fazer uma vez e quero poder fazer isso novamente, não apenas para continuar aquilo que foi feito, porque não faria sentido isso, mas com tudo aquilo que também aprendi depois, tive a oportunidade de fazer o mestrado no exterior, justamente em gestão urbana, ou seja, trazer novas ideias, propor novos projetos para a cidade. É isso que eu e o Ronaldo, junto com o apoio de todos, queremos fazer. E, naturalmente, eu quero deixar isso muito claro desde o começo da campanha, Alexandre, eu quero entregar novamente quatro anos da minha vida pela cidade, nem um dia a menos. Não há a menor possibilidade de que eu deixe a prefeitura antes dos próximos quatro anos. Eu quero entregar quatro anos da minha vida pela cidade de Blumenau, quero trabalhar por ela, trabalhar pela sua gente. Nós marcamos a convenção hoje, no dia 2 de setembro, no aniversário de Blumenau, até como um gesto simbólico. Eu digo, poucas cidades, uma das coisas que faz Blumenau um lugar diferente, é que poucas cidades têm a sua data de fundação de forma tão marcante quanto a nossa, que celebram a sua fundação, tanto quanto a nossa cidade de Blumenau. Blumenau foi fundada num ato de fé e num ato de esperança. Você imagina aqueles 17 imigrantes que deixaram a Alemanha e foram acompanhados por tantos outros depois, que vieram para cá unicamente com a esperança e o desejo de criar uma nova comunidade e de construir um futuro melhor. É em cima dessa esperança, é em cima desse espírito comunitário e dessa fé de que o amanhã vai ser melhor do que hoje, que nós estamos começando a nossa campanha e que vamos fazer a nossa caminhada nos próximos 45 dias de campanha. Candidato, nas redes sociais o senhor tem falado muito que sua prioridade é a retomada da economia de Blumenau pós-pandemia. O que é possível fazer dentro dos limites da prefeitura? Também lembrando que a prefeitura está com as suas contas aí com vários problemas pela queda de arrecadação. Muito do que pode ser feito nessa área, Alexandre, não envolve necessariamente a aplicação de recursos da prefeitura. O empresário não precisa de recursos da prefeitura para investir. Ele precisa de um bom ambiente de investimento, ele precisa de uma prefeitura que seja o mais ágil, mais desburocratizada possível, que consiga compreender as suas necessidades. Blumenau precisa se reapresentar para o mundo, para se reapresentar para o Brasil como um bom local para investir, um local que respira. Nós temos um grande potencial, além da questão industrial, na informática, na nova economia. E para isso você precisa criar um ambiente até de atração de talentos, de fomentar novos talentos. Então nós precisamos de uma transformação na imagem da cidade de Blumenau, no fortalecimento daqueles que estão aqui e no desenvolvimento de parcerias para qualificação e requalificação profissional. Nós queremos ampliar o nosso espaço com o Senai, por exemplo, e aí a presença do Ronaldo é extremamente importante, pela presença que ele tem dentro da Federação das Indústrias, no fortalecimento dessas ações. A gente quer trabalhar muito a questão da educação, preparando para empreender, trazer a sociedade para dentro das escolas. Então as ações para o desenvolvimento da cidade, para a geração de empregos, muitas são ações, inclusive de médio prazo, mas acima de tudo são ações que não envolvem necessariamente recursos, envolvem a criação de um ambiente favorável e do envolvimento da Prefeitura nessa questão, que a Prefeitura seja o grande vendedor da cidade, tanto para dentro quanto para fora. O senhor tem, um dos debates que tem permeado bastante as discussões políticas, principalmente em tempo eleitoral, é o tamanho da estrutura pública, da máquina pública. Inclusive, agora, por conta dessa pandemia, isso está sendo repensado e reanalisado. O senhor se assumir, o senhor pensa em alguma mexida na estrutura, lembrando que quem é servidor público não tem como mexer, mas pode mexer na questão dos cargos comissionados, que acabam sempre sendo motivo de muita crítica das pessoas, e em alguns casos até crítica por desconhecimento. Acho que o grande desafio que o governo tem nos próximos anos é a sua eficiência. Na verdade, o Estado, o governo, ele é caro ou ele é barato, de acordo com aquilo que ele devolve para a sociedade, não só por aquilo que ele custa. Acho que essa é a grande questão. Até semana passada, numa das reuniões, os encontros que tivemos, eu estava falando, por exemplo, o Observatório Social. O Observatório Social faz um excelente trabalho na cidade, no acompanhamento dos gastos e na questão da transparência. Mas eu acho que o Observatório Social pode mais, não é só discutir quanto gasta, mas discutir como gasta. É preciso qualificar o gasto público. É preciso que o recurso que está sendo aplicado, a educação e saúde, possa render o máximo possível. Um exemplo, por exemplo. Hoje, em 2012, 2013, o Brumenau investia cerca de 24% do seu orçamento em saúde. Em 2018, gastou 33%. Então, nós tivemos aí 40% de aumento real em cima do orçamento da prefeitura. A pergunta que fica é, a saúde da população melhorou isso? Houve a oferta de mais serviços? A saúde das pessoas melhorou para justificar um aumento dessa natureza? Esse é o questionamento que fica. E esse é o questionamento que precisa ser feito. E esse é o questionamento que nós faremos. É preciso discutir não só a quantidade, mas, acima de tudo, a qualidade do gasto público. E isso é preciso discutir com transparência, chamando a sociedade, buscando a modernização da prefeitura para que ela possa oferecer o melhor serviço possível para a sociedade. Candidato, até então vamos pegar esse gancho ali. Tem três questões. Saúde, educação e a questão da assistência social. O senhor mora aqui na cidade, o senhor conhece. É visível o crescimento da pobreza na cidade? E antes a questão estava um pouco escondida, mas hoje a gente vê... Estava na sinaleira. No centro, na sinaleira. Esses dias eu até comentei que eu saí da Nereu até a prefeitura, nas quatro sinaleiras tinha gente pedindo. E aconteceu aquele triste episódio do incêndio ali no centro da cidade, que duas pessoas morreram, mas que revelou pessoas vivendo em quase condição de indigência no coração da cidade. Como fazer para minimizar esses impactos, que não são só de Blumenau, mas são reflexos do que vem acontecendo no país? Acho que a primeira questão é a articulação das políticas públicas para atender as pessoas que estão passando por mais dificuldade nesse momento. Especialmente no ano que vem. Porque nós temos que reconhecer que o auxílio emergencial que está sendo oferecido pelo governo federal tem ajudado muito no sentido de não aumentar a pobreza e até de reduzir um pouco o impacto que toda a pandemia teve ao longo desse ano. Esse auxílio vai acabar no ano que vem. As prefeituras e os estados receberam recurso de recomposição das suas receitas, inclusive em valores maiores do que a receita efetivamente pedida. Esse dinheiro também não virá mais no ano que vem. Então, o ano que vem vai exigir muita responsabilidade e, de fato, uma integração efetiva das políticas, especialmente a assistência social, educação e saúde, que é o ponto principal daquilo que nós estamos propondo numa política específica para a primeira infância. Hoje, você tem a articulação dessas três coisas. Para você, você tem que focar na criança, especialmente na criança de 0 a 5 anos, de 0 a 6 anos e oferecer à família e a ela que essas três políticas girem em torno dela e não que ela gire em torno da prefeitura. Essa é a principal mudança de conceito que a gente quer fazer. É preciso discutir as causas dessa questão do aumento da pobreza? É apenas o aumento, a redução da renda causada em função da pandemia? Há outras causas? É possível oferecer trabalho? É possível oferecer qualificação para essas pessoas? Muitas pessoas que estão hoje em situação de rua acabam tendo algum... são viciadas em drogas ou têm algum outro tipo de problema? Você tem que tratar... Por isso que eu digo, nós vamos tratar a questão da pobreza simplesmente olhando pela questão da assistência social exclusivamente, mas uma integração de políticas públicas. E isso, inclusive, ajuda naquilo que eu falei anteriormente com relação à qualificação do gasto público e você evitar desperdício. Mas, realmente, salta aos olhos o que aconteceu, o que tem acontecido na cidade ao longo desses últimos meses. O senhor falou a qualificação dos gastos públicos e citou a questão da saúde. que realmente houve um aumento do investimento da prefeitura. O que a gente percebe, e isso já vem de 2015 para cá, é que cada vez mais as pessoas, por exemplo, estão migrando dos serviços de saúde particulares para a questão pública. E a gente percebe que até o atendimento na rede primária, o primeiro atendimento, não é um atendimento ruim se tu comparar isso com outros serviços públicos que tem aí de outras cidades. Mas a gente começa a ver dificuldade a partir de um tratamento mais complexo, de um medicamento mais diferente. E algumas questões, inclusive, que são de responsabilidade do governo do Estado. Como é que o senhor pretende equalizar isso na questão da saúde, qualificar esse investimento do gasto público, evitar que tenha essa demanda muito grande por cirurgias, demanda grande por medicamentos especiais, por consultas de especialistas? A questão, vamos pegar a consulta dos especialistas, por exemplo, que esse é um grande problema. Uma das alternativas, e a pandemia acabou nos trazendo essa questão à tona, é a questão, por exemplo, da telemedicina. Ou seja, eu acho que a telemedicina veio para ficar e ela pode ajudar nessa questão. Um dos problemas que você tem é que quando você tem um encaminhamento do atendimento de saúde básica para o especialista de cardiologia, por exemplo, você nunca mais consegue descer. Ele deveria fazer o atendimento com o cardiologista e o restante do tratamento ele deveria fazer na sua unidade de saúde. O que acontece é que quando ele sobe, como a gente diz, ele acaba ficando aqui em cima e você passa a ter uma geração de novas consultas em vez desse paciente ser atendido pelo médico da sua unidade de saúde. Eu acredito muito na telemedicina porque você pode proporcionar ao médico que está na unidade em algumas especialidades esse atendimento com profissionais de cardiologia, por exemplo, naquele momento. Então, você não gera a consulta, na verdade, do cardiologista, mas o médico da unidade tem acesso a tirar a sua dúvida, a conversar com o outro profissional que vai fazer o encaminhamento de um exame ou vai dar orientação de conduta imediatamente, sem ter necessariamente a necessidade de uma nova consulta. Um dos exemplos disso, ainda quando eu tive a oportunidade de ser secretário de saúde, eu concluí, não começou comigo, mas eu concluí um processo, por exemplo, na parte de dermatologia em que a Secretaria de Estado de Saúde entregou dermatoscópios, câmaras fotográficas com lentes de alta precisão para que se tirasse fotos de manchas na pele e que em 72 horas, isso era mandado pela internet em um convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina e o laudo era devolvido. Esse procedimento eliminava 80% da necessidade de consulta. Então, é preciso mudar a forma com que a gente faz, não dá para ficar fazendo, repetindo simplesmente o que era feito antes. Acho que a tecnologia tem um papel grande a cumprir, esse exemplo da dermatologia. Uma questão da telemedicina veio para ficar, isso vai exigir investimento tecnológico, isso vai exigir formação contínua dos nossos profissionais de saúde, isso vai exigir parcerias com outras instituições dentro dessa linha. Eu digo, é preciso pensar grande, Alexandre. Não dá para simplesmente reproduzir o modelo de sempre. É preciso reduzir o número de consultas, senão nós nunca vamos conseguir atender a toda demanda que hoje é gerada, por exemplo. Acho que é dessa forma que nós vamos conseguir oferecer uma saúde melhor para as pessoas e conseguindo qualificar, como eu falei antes aqui, a questão do gasto público. Insistindo nessa área que o senhor conhece bem, a questão do pronto atendimento, Blumenau não tem um hospital regional, não tem um hospital público e é sempre um gargalo. E aí há uma demanda, muitas demandas poderiam ser resolvidas nas estruturas básicas, mas há um pouco esclarecimento da população, as pessoas também vão lá em busca de uma solução mais imediata. O que fazer? O senhor vai gerar alguma nova estrutura para tentar esse gargalo que acaba desembocando, principalmente no Hospital Santo Isabel e no Hospital Santo Antônio? Hoje o Hospital Santo Isabel e o Hospital Santo Antônio são as estruturas de pronto atendimento da cidade. Até conversando com os hospitais, essa é uma discussão antiga de você criar estruturas fora dos hospitais para fazer o atendimento e gradativamente você referenciar a porta dos hospitais, ou seja, o acesso ao hospital seria apenas por aqueles que chegam de marca, que chegam encaminhados para uma outra estrutura. Isso sempre gera discussão, porque se você vai fazer com que o paciente grave possa ter que ter um passo a mais para fazer, que poderia comprometer o seu atendimento. Mas acho que chegou o momento de nós fazermos isso aqui em Brumenau com pelo menos duas delas. Não acredito no modelo da UPA necessariamente. Se você observar nos demais municípios, o modelo da UPA também não deu certo. Ele ficou muito caro, a maior parte dos municípios não consegue prestar o serviço que se dispõe, muitos inclusive reverteram a situação da UPA, outros construíram o espaço e nunca abriram. Acho que nós temos que rever a própria questão dos ambulatórios gerais, se a abertura, a ampliação do horário dos ambulatórios gerais sem uma estrutura que eles possam dar suporte, se isso está sendo de fato efetivo ou se está apenas criando, na verdade, mais uma etapa do ponto de vista de atendimento. Essa é uma discussão que vai envolver os profissionais de saúde da cidade, vai envolver os próprios hospitais no sentido de, talvez, reorganizar esse fluxo de atendimento, sim. Mas eu não sei se eu entendi no meio da sua primeira fala. O senhor pensa em, pelo menos, referenciar duas unidades para que façam essa espécie de filtro ou não? Não, acho que se fosse para fazer estruturas de pronto atendimento fora dos hospitais, você teria que ter pelo menos duas. Uma na região centro-sul da cidade e outra na região norte da cidade. Não dá para pensar em uma só. Teria que ser pelo menos duas. A questão é com qual modelo de atendimento. Como eu falei, o modelo da UPA necessariamente, também não deu certo. Basta olhar o que aconteceu nos demais municípios. Mas não daria para fazer nos dois ambulatórios desses e tentar estruturar eles? É possível, é possível dentro estruturar melhor os ambulatórios para que eles possam fazer. Quando eu digo duas estruturas, não é necessariamente duas novas. Nós temos a própria discussão do hospital da FURB, que hoje está subutilizado, que é uma estrutura, eu ouvi, um grande investimento público e que hoje está subutilizado. Vamos lá, outra questão que já é um problema desde a sua gestão, desde o anterior e prossegue a questão dos centros de educação infantil, das filas de vagas de creche, que só tende a piorar após a pandemia. Porque há uma migração das famílias que estavam com crianças em unidades particulares para a pública e isso é um problemão que o próximo prefeito vai pegar. Qual é a sua proposta? Nós estávamos falando, os dados aí, entre 3.500, 4.500 pessoas, crianças na fila. Como equacionar isso? É possível equacionar? É possível sim e acho que passa por uma parceria com essas escolas hoje privadas de educação infantil. Nós não podemos permitir que elas fechem as portas. Muitas delas, se não tiverem apoio, vão fechar as portas. O que pressionaria ainda mais as creches públicas. Daí eu volto naquilo que eu falei anteriormente. É preciso olhar para essa criança de forma integral. Eu acho que não adianta você olhar apenas a questão da educação infantil sem olhar as políticas de saúde e de assistência social também em conjunto com essas crianças. E isso passa, sim, por uma parceria com escolas de ensino privado, buscando novos modelos de atendimento, integrando essas políticas. O município tentou fazer uma compra nesse sentido, até no começo do ano. Talvez por falta de diálogo, por falta de entendimento, das duas mil vagas que se ofereceu para comprar, apenas 150, na verdade, ofereceram ao município. Então, cabe aqui um questionamento. Por que o valor era bom? Quer dizer, por quê? Qual é a relação, talvez, de falta de confiança que existe? Enfim, é preciso trabalhar dialogando com essas escolas hoje existentes. Mobilidade urbana. Em 2012, o senhor obteve o aval do BID para a liberação de recursos para um conjunto de obras na cidade, que foi bastante alterado ao longo do tempo. O senhor previa uma ponte nova na saída da rua Rodolfo Fraga, que era bastante cara e consumiria a maior parte desses recursos, impedindo, talvez, a realização das demais obras. Olhando aquela sua proposta, olhando o que foi e olhando o que está sendo executada, qual a sua avaliação? O senhor mantém aquela convicção daquele período? Primeiro, vamos separar essa questão em duas. Uma questão é a localização da ponte, outra questão é a da ponte que estava sendo projetada. A ponte estava sendo projetada, era uma ponte estalhada, fruto de um concurso arquitetônico. Ela ia ser um marco na cidade. Isso inspirado naquilo que várias cidades do mundo fizeram, especialmente as cidades espanholas, em que você transforma esses equipamentos públicos e marcos, inclusive, turísticos para a cidade. Então, houve um equívoco, inclusive, porque nós tínhamos um orçamento em dólar da ponte e depois ele simplesmente, quando o dólar aumentou, simplesmente se pegou aquele orçamento e se multiplicou pelo novo valor, o que não era a realidade. Era uma ponte completamente diferente da que está sendo executada hoje e ele não impedia o restante das demais obras que estavam projetadas, até porque o orçamento estava pronto para todas aquelas obras que estavam ali colocadas. Resolvida esta questão, vamos discutir a questão da localização. Eu acho que a localização da ponte, na saída da Rodolfo Freigang em direção à Rua Chile, ela não é fruto daquilo que eu achava ou daquilo que uma ou duas pessoas na prefeitura achavam. Ela é fruta de um amplo estudo, de várias localizações possíveis e que aquele, do ponto de vista viário, aquele era o melhor ponto para a colocação da ponte. E isso hoje fica absolutamente evidente, Alexandre, quando você tem o prolongamento da Rua Chile, que está praticamente, está concluído, na verdade, já tinha sido projetado à época, e a prefeitura optou por duplicar ou ampliar a ponte existente na Melma, a ponte do Oficôndia. Então, quem conhece ali sabe que você vai entrar de novo naquela ponte, vai continuar fazendo aquele cotovelo lá na ponta aguda, vai continuar tendo aquela sinaleira e vai ter que fazer uma volta para acessar de novo a Rua Chile. Quer dizer, quando aquilo ficar pronto, as pessoas, qualquer pessoa que passar por ali, vai perceber o óbvio, que aquela ponte tinha que estar diretamente na Rua Chile e não colocada ali junto à ponte do Oficôndia, obrigando a fazer, na verdade, aquela volta. Especialmente na questão do ônibus, que tem dificuldade de fazer cura, que perde muita velocidade e derruba a eficiência do sistema. O projeto com o BID, fruto de três anos de negociação, a primeira vez que um banco internacional financiou uma cidade de médio porte no Brasil, foram três anos de duras negociações com o Tesouro Nacional e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, era um projeto não de execução de obras, era um projeto de mobilidade urbana sustentável, que previa a redução da poluição, previa o fortalecimento do transporte público, do andar a pé e do andar de bicicleta. Então, a gente não pode olhar para essas obras pensando exclusivamente no carro. Você precisa olhar para essas obras do ponto de vista mais amplo de mobilidade. Quando se fala em mobilidade urbana, está se falando em todas essas questões e não apenas no carro. Aliás, pensar no carro é a receita para você piorar a mobilidade na cidade. O conceito de mobilidade sustentável passa pela redução do uso do automóvel e pelo fortalecimento do andar a pé, do andar de bicicleta e do uso do transporte público. Os corredores de ônibus foram a única ação concreta até hoje tomada na cidade de efetivamente priorizar o transporte público. E na época com um grande resultado. Infelizmente, muito pouco se avançou a partir dali. E essa é a discussão que tem que ser retomada. Como nós faremos o ônibus ser mais competitivo do que o carro? Como nós vamos incentivar o uso de transporte, do não uso do carro, especialmente nos deslocamentos mais curtos? O conceito que nós queremos trazer para a campanha é o conceito da cidade de 15 minutos. Que é um conceito que hoje está sendo utilizado em várias cidades do mundo. A prefeita de Paris recentemente colocou isso como uma das suas principais pautas na eleição que aconteceu agora do ano, que é a localização da cidade. Inclusive, várias instituições respeitáveis que discutem a questão das cidades mundo afora colocam esse como um dos principais pontos do ponto de vista da recuperação das cidades pós-pandemia. O que é isso? É permitir que você, a 15 minutos da sua casa, andando a pé ou de bicicleta, consiga ter acesso ao carro que você estuda, aonde você trabalha, aonde você vai fazer lazer, aonde você vai usar o seu mercado. O grande desafio disso está justamente nos bairros da cidade. Pela falta de calçada, pela falta de ciclovia, pela falta de infraestrutura para dar segurança a essas pessoas. Esse é o desafio que nós temos. Essa é a prioridade que nós precisamos ter. Oferecer em cada bairro da cidade a mesma infraestrutura e a mesma qualidade de vida que se tem muitas vezes na região central. Candidato, tem dois assuntos que depois a gente até volta, porque eu quero insistir com a questão da mobilidade. Daqui a pouco a gente vai entrar no transporte coletivo, mas eu não posso perder esse gancho. O senhor acredita realmente que é possível, hoje, a gente vendo, incentivar, por exemplo, as pessoas a usar o transporte coletivo? A questão também dessa situação, dessa precarização das relações. A gente vê cada vez mais gente com Uber, ou seja, também é um outro aplicativo. E o senhor está falando da bicicleta. Eu acho isso muito bacana, mas, por exemplo, é inviável, por exemplo, para mim, e eu vejo um monte de gente que é inviável, ainda é uma cidade que também tem altos e baixos, tem muito morro. Primeiro, eu acho que a primeira questão é oferecer segurança para você não... Quer dizer, não usar o seu carro não significa usar necessariamente bicicleta. Você pode andar a pé ou você pode fazer um pouco de cada coisa. Esse é o conceito. Talvez o conceito é fazer um pouco de cada coisa. Você vai andar um pouco a pé, vai andar um pouco de bicicleta e vai usar o ônibus. Isso tudo tem que estar integrado em uma única plataforma. Essa é a discussão que acontece hoje no mundo, Alexandre. É integrar isso em uma única plataforma. Por que não integrar o Uber no sistema de transporte da cidade? Quando a gente fala em transporte público, quando a gente fala em agência de transporte público na cidade, isso não significa necessariamente ou apenas o ônibus. É preciso olhar para o transporte de forma muito mais ampla e muito mais integrada. É um absurdo que as pessoas vão conseguir comprar passagem de ônibus pelo seu celular. Por que não integrar o Uber nesse sistema de transporte como outras cidades estão fazendo? É com essa coragem, com essa ousadia e do pensar grande que nós queremos rediscutir o transporte em Blumenau. É preciso integrar todos esses atores e permitir que as pessoas possam optar por isso em vários pontos. precisar de mudar o planejamento da cidade, permitir, na verdade, o uso misto, que mais comércios se instalem nos bairros da cidade, para que os deslocamentos também diminuam. Essa é a cidade do futuro. É essa cidade que o Blumenau 2050 também pensou em criar para frente e é essa cidade que a gente quer construir nos próximos anos. Depois eu volto ainda para a questão das obras viárias. Transporte coletivo. Na sua gestão foi criado o consórcio SIGA, que acabou virando um mostrengo, que uma grande empresa foi para a insolvência e acabou empurrando duas empresas que estavam em condições melhores. Depois veio um mostrengo ainda maior. Pior, Piracicabana, a Blumob, que agora está cobrando 18 milhões na justiça da prefeitura de Blumenau por conta de não estar trabalhando nessa pandemia. hoje saiu a notícia de que a prefeitura por conta de uma demanda judicial vai aportar 5 milhões para a empresa. Eu queria saber a sua opinião sobre todo esse processo, sobre o que aconteceu e o que fazer para a cidade ter um mínimo de qualidade do serviço a partir do que tem hoje. A partir do que tem hoje ou o senhor vai romper esse serviço porque é um serviço ruim, caro e que ainda tem esses problemas todos. O grande desafio que a gente tem é oferecer um serviço de qualidade a um preço razoável. Isso precisa trazer gente para dentro do sistema. Então hoje, o que está acontecendo hoje e especialmente a partir do próprio contrato com a Blumob acabou em alguns pontos trazendo alguma dessas questões. Você foi sacrificando a qualidade do serviço. Quando você sacrifica a qualidade do serviço você empurra mais gente para fora do ônibus e consequentemente cria mais pressão sobre a tarifa. O que a primeira coisa que precisa ser feita é rever esse modelo de contratação da prestação do serviço do ônibus na cidade. Ele não pode mais ser baseado em um único contrato com uma única empresa em que ela própria venda a sua tarifa, venda a passagem daquilo que ela venda. Até porque isso não estimula que ela melhore a qualidade. Porque se ela tem apenas a receita da tarifa como remuneração ela aumenta a remuneração dela o ganho dela quando ela oferece um serviço pior quando ela diminui quando ela transporta a maior quantidade de pessoas na menor quantidade de ônibus possível. Então esse modelo precisa ser revisto. Ele é um modelo dominante no Brasil mas ele não serve mais. E nós temos que ter coragem para discutir isso com a sociedade. E discutir inclusive outras formas de remuneração para esse serviço. Acho que essa é uma discussão hoje nascente no Brasil e que o Brenal tem condições de participar. Não dá para a tarifa pagar 100% dos custos do transporte. É preciso rediscutir essa questão e é isso que faremos. Com isso melhorar a qualidade especialmente na questão dos troncais. É um absurdo que as estações de pré-embarque tenham sido desativadas. O ganho de eficiência da estação de pré-embarque equivale a maior parte do ganho inclusive dos corredores de ônibus porque a operação de embarque e desembarque ela fica mais ágil e com isso ela aumenta muito a eficiência especialmente durante os horários de pico conforme na época a gente demonstrou. As estações de pré-embarque têm que ser ampliadas em vários outros pontos do corredor. Ou seja, é oferecendo qualidade no serviço que nós vamos trazer as pessoas de volta para dentro do sistema de transporte público e especialmente na questão da integração com outras modalidades de serviço. Não é tarefa fácil eu sei disso não é algo que vai se resolver da noite para o dia eu também sei disso agora sabendo aonde a gente quer chegar nós temos condições de fazer. O grande desafio que nós temos hoje é que a prefeitura não sabe para onde ela quer ir. Então nenhum caminho é certo para quem não sabe onde vai Alexandre. Esse é o grande desafio que nós temos hoje. nem a prefeitura não sabe o que ela quer que modelo de transporte ela vai querer oferecer. É isso que precisa ser discutido. Candidato, no seu plano de governo tem alguma obra viária que Blumenau possa esperar caso o senhor seja eleito? O senhor está vendo aí as obras que estão sendo feitas. O senhor se compromete com alguma nova obra? Eu acho que primeiro todas as obras que estão em as grandes obras que estão em andamento desde a questão que eu falei aqui da questão ali do Benardo da Coaxilho o mesmo prolongamento do Bairro de Campos estavam previstas lá no contrato com o BID que eu assinei em agosto de 2012. É preciso avançar na questão do corredor sul que é justamente a implantação do corredor de ônibus na ligação entre o terminal da Fonte e o terminal do Garcia o terminal Artex e acho que a grande ação que precisa ser feita é na questão da região norte da cidade especialmente na Pedruzima hoje a obra mais importante da cidade é o prolongamento da via expressa e é inadmissível que uma cidade como a nossa não consiga ter liderança suficiente para exigir do governo do estado a continuidade daquela obra o governador Moisés deve à cidade no mínimo Alexandre uma explicação de por que aquela obra continua parada e o que ele pensa para aquilo é preciso vontade para agir para cobrar para mobilizar a cidade é essa liderança que o Brumenau precisa e é isso que justamente eu e o Ronaldo queremos fazer no próximo ano essa é a obra mais importante hoje é a obra que ordena o crescimento da cidade em direção à região norte que é a principal zona de expansão que a cidade tem o governador Moisés tem uma dívida enorme com o Brumenau porque não é que não levou a obra adiante ele simplesmente não disse o que ele vai fazer não disse não explica porque a obra está parada e não diz quando ela vai ser retomada e a cidade não pode se calar diante disso candidato voltando à política entre o fim do seu primeiro mandato e o seu segundo mandato o senhor e membros da equipe foram denunciados pelo Ministério Público no que foi chamado de Operação Tapete Negro que inclusive ganhou a repercussão nacional com uma fala sua que pegou mal naquela época o senhor foi inocentado na esfera criminal depois de algum tempo o senhor sabe que isso será pauta da eleição já é possível ver pessoas falando sobre isso nas redes sociais como o senhor reage o que aconteceu e é possível dizer para o eleitor que na sua gestão não houve ilícito com relação a isso não houve nenhum tipo de ilícito todas as acusações elas foram rejeitadas pela justiça ainda na fase inicial porque não havia nada de errado acho que a única coisa a fazer com relação a isso Alexandre é a transparência por isso que amanhã nós vamos colocar no ar um site chamado averdadesobretapete.com.br eu vou colocar a íntegra de todos os processos da internet com toda a defesa apresentada com as decisões para deixar claro para todo mundo que não há nada de errado eu não devo nada não fiz nada de errado e quem não deve não teme então a transparência é a única arma com relação a essa questão eu não tenho nada a esconder isso vai ficar muito claro amanhã só quem tem certeza do que fez quem não fez nada de errado e quem não deve nada tem a coragem de colocar tudo no ar como vai ser colocado amanhã o meu compromisso vai continuar sempre sendo o compromisso da transparência então amanhã o site estará no ar com todas as informações para qualquer pessoa acessar vai poder ler a denúncia vai poder ler a defesa vai poder ler as decisões que aconteceram e vai ficar comprovado que nada teve de errado que tudo isso na verdade foi uma grande já sofri muito por causa disso porque só que o sentimento de injustiça é a pior coisa que pode haver e já sofri por isso que a gente vai fazer isso amanhã mas quero só para colocar teve uma teve uma uma das ações amanhã as pessoas vão poder vão poder inclusive conferir teve uma das ações inclusive que nós éramos acusados de termos desviado o dinheiro em favor da URB então eu queria que alguém me explicasse como é que é possível isso foi na obra do Blató Geraldo Garcia como é que é possível desviar dinheiro em favor do serviço público alguém pode me esclarecer isso então isso é a maior demonstração do erro do equívoco que foi essa operação que vou aproveitar dez dias de eu sair da prefeitura simplesmente para manchar oito anos de trabalho mas a verdade veio e a verdade é que nada de errado aconteceu candidato ainda na esfera política nós estamos chegando na reta final muitos inclusive eu acreditavam que o senhor não seria candidato por várias situações mas principalmente pela proximidade com o grupo que está na prefeitura o atual prefeito Mário Hildebrand começou pela política na sua gestão como secretário de assistência social outras pessoas que estão lá também são muito próximas do senhor o que aconteceu para que essa composição acontecesse e como é que o senhor vai trabalhar a comparação com esse modelo que está aqui que também é um modelo que foi implementado na gestão tucana do ex-prefeito Napoleão Bernardes que hoje está no PSD primeiro que nós vamos fazer a campanha olhando para frente como sempre fiz não estou aqui para discutir o passado estou aqui para propor novas políticas para o futuro não faço política contra alguém eu faço uma política a favor daquilo que eu acredito e essa campanha é sobre isso é sobre aquilo que eu acredito é sobre aquilo que nós juntos podemos fazer pela cidade é sobre a fé e a esperança que construíram essa cidade e a fé e a esperança que nós queremos continuar levando adiante não vamos discutir contra ninguém nem a favor de ninguém vamos discutir a favor da cidade e daquilo que a gente acredita candidato nós já estamos no nosso limite o senhor tem aí um minuto para as suas considerações finais eu quero aproveitar a todos dizer que nós estamos começando a nossa caminhada agradecer ao Ronaldo Baumarten por ter aceito o convite de participar conosco nessa jornada nosso objetivo é juntar as nossas experiências juntar as nossas vivências em favor da cidade eu acho que esse é o momento para isso e é isso que nós queremos oferecer em favor da cidade muito trabalho muita dedicação muita esperança de que juntos vamos fazer um Estado melhor candidato João Paulo Klein o democrata obrigado pela deferência com o infório em Blumenau sua comissão aconteceu hoje o senhor já está aqui lhe agradeço boa sorte nessa sua empreitada e esse é o nosso compromisso aqui no informe Blumenau assim que as convenções forem realizadas homologando as candidaturas nós vamos tentar trazer os candidatos aqui na medida do possível na próxima segunda-feira dia 7 é a vez do deputado estadual Ricardo Alba ele que vai ser homologado pelo PSL no dia 7 de setembro grande abraço até a próxima